Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo de recebidos pra vocês, tá? Chegaram algumas coisinhas aqui, tem alguns lançamentos, algumas novidades em Curitiba e eu resolvi trazer pra vocês. Além dos recebidos, tem também duas comprinhas da China e a Glambox desse mês. Então vamos começar pelos recebidos. No início do mês teve o lançamento da linha Salos, tá? Eu coloquei, já vou deixar o link aqui embaixo que eu contei um pouquinho mais no blog. Que é uma linha de produtos pra cabelo na Drogaria Guatemi, tá? E eu ganhei essa máscara de tratamento, que ela é pra qualquer tipo de dano que tenha no seu fio, tá? Não importa se você tem o cabelo muito seco, muito oleoso, se ele está ressecado por conta de química, por conta de qualquer química, de sol, de piscina, não importa. Essa é a linha ideal pra todos os tipos de cabelo. Tá? Eu já tô usando. Ela tem um cheirinho, gente, muito gostoso. E ela é super densa, ó. Ela não cai. E, gente, hidrata muito o cabelo. É que, como eu falei, eu não resisti, gente. Eu tive que começar a testar. E ela vale muito a pena, tá? A Drogaria Guatemi, se não me engano, eles têm a loja virtual e é possível que tenha lá. Eu vou confirmar pra vocês, mas se tiver eu deixo o link aqui embaixo. De qualquer maneira, vai ficar o link explicando mais sobre esses produtos. Tá? É uma linha, assim, que vale muito a pena, além de ter o VA e o VB, né? É super importante. Muito obrigada, Drogaria Guatemi e Salos. Outro produtinho que chegou, eu fico convidada pra fazer uma hidratação no meu cabelo. Eu mostrei um pouquinho no Stories do Insta. Se você não me segue, corre lá seguir. E foi a convite da Kerastase, tá? No Thornton, que é um salão aqui de Curitiba. E é dessa linha Nutritif, que é o creme Magistrale. Tá? Gente, essa hidratação foi fantástica no meu cabelo. Eu lavei o cabelo depois e eu continuo sentindo ele macio. E daí eu recebi o creme pra pentear pra continuar com o tratamento em casa. Eu ainda não testei, se tá fechado. Mas eu vou contar mais sobre esse lançamento da Kerastase lá no blog, tá? Logo, logo. Então, fiquem de olho lá no blog, que logo eu vou contar melhor. Mais detalhes. Então, ó, muito obrigada, Kerastase e Thornton. Gente, agora vamos passar pra maquiagem? Porque, assim, sério, o meu coração, quando viu essa sacola, fez assim, ó. Ai, gente, é muita coisa, ó. Eu postei a foto no Insta. Quem não viu, me segue, ó, a fotinha aqui. Me segue lá, porque eu posto muita coisa lá, gente. E, assim, veio receado essa sacola. E eu já tô testando, tá? Hoje eu só passei o rímel de novo. Porque, assim, eu queria testar e fotografar pra vocês. Porque vai ter resenha no blog já, já. Então, peraí, que eu vou virar aqui no meu colo. Opa, entalou. E vou mostrar melhor pra vocês, tá? Teve esse evento da Megline pra contar pra gente que abriu um quiosque próprio deles no Shopping Miller aqui em Curitiba. Então, vale a pena ir lá conhecer. Eu acredito que abriu, acho que em Porto Alegre também abriu um. Eles estão abrindo no Brasil inteiro. Vale a pena ir conhecer porque tem todos os produtinhos da Megline. E o melhor, a gente pode testar na pele pra não comprar errado, como aconteceu comigo já. Enfim. Os produtinhos da Megline são, além de muito bons, eles têm um preço muito acessível. Então, vale a pena. É um pequeno investimento que vale muito a pena, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que veio. Grande parte dos produtos são da linha Fit Me, tá? Que é essa linha aqui. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Eu já tinha a base e o pó, tá? A base eu comprei errada. Eu comprei a 150. E veio pra mim a 110, que deu perfeitamente pro meu tom de pele. Agora que tá no verão, eu passo um pó que eu tenho que é um pouquinho mais escuro, assim, que dá um leve tom de bronzeado, então equilibra com a cor do meu corpo. E pro inverno eu vou usar o pó que é exatamente pra esse tom, tá? Então, eu gostei muito da cobertura. O legal da base Fit Me, que também vai ter resenha no blog, eu vou contar melhor lá, gente, é que ela foi desenvolvida pros tipos de pele das brasileiras. Porque a gente tem, né, essa coisa da pele com fundo mais rosado, mais pro amarelo, e a gente tem dificuldade de encontrar uma base barata e boa, que realmente se adequa ao nosso tom de pele. E, assim, tanto eu quanto a minha mãe estamos usando a Fit Me, e a gente tá amando. A minha mãe comprou uma mais escura pra ela, e eu comprei uma mais escura pra mim, e mesmo assim ficou perfeito, assim, perfeito, tirando a diferença da tonalidade. Agora eu tô com essa 110, que eu já usei, e eu tô adorando, porque deu super certo. E eu recebi duas, na verdade. Eu recebi a 230 também. Que minha mãe ficou bem feliz, a gente não testou nela ainda, porque eu queria fazer o vídeo, mas a minha mãe comprou a 250, se eu não me engano, e também ficou escura. Então a gente acha que a 230 vai ficar perfeita pra ela. Além das bases, veio o pó, também essa tonalidade pra minha mãe, daí no caso, que é mais morena, e aqui eu já tenho também o bem clarinho. Além disso, veio o corretivo, pra mim é o número 10. Gente, ótimo, porque ele não acumulou, e ele durou o dia inteiro. Porque apesar de eu não estar saindo de casa, por conta da minha perna, o calor é muito intenso aqui em Curitiba. Está muito intenso aqui em Curitiba, e eu sudo do mesmo jeito, como se eu tivesse batendo perna, tava pior. E eu notei que ele dura o dia inteiro e não acumula. Então, vale super a pena, gostei, vai ter resenha sim. Veio pra mim esse tom, gente, nasci assim, que ele é um pêssego, puxando um pouquinho pro bronze, que pro verão é super legal. Eu não testei ainda, tá? Eu tô bem curiosa pra testar. Bom, gente, além desses produtinhos, veio o lançamento deles, que é o Maxi Lapse Matte Pros Lábios, que é o Extreme Matte da Color Sensation, que é esse tom meio amarronzado, não está focando. Vou fazer swatch aqui pra vocês. E ó, ele é um cor de boca, assim, mais forte, que tem um Q rosa maravilhoso. Além disso, vieram dois batons Color Sensation, o Divando e o Vai Arrasa, que eu não tô usando hoje, gente, mas eu já testei também. Tá, esse aqui é o Vai Arrasa, que é lindo, eu amei a cor. Ele fica lindo no lábio, gente, ele fica com cor de boca, assim, mais puxando pro coral, arrasou. E o Divando. O Divando é demais... Não, mentira, eu tô usando esse aqui, gente. Não hoje, né? Mas eu já testei esse. Esse é o cor de boca mais pro rosa e o outro é mais coral, ó. Esse aqui é o Divando e esse é o Vai Arrasa. Eu tô usando direto esse aqui. Só hoje que eu não estou usando. Além disso, gente, veio esse super lançamento, que é um rímel, o Last Sensational. Esse aqui é a versão importada. Eles vão trazer pro Brasil... Não, mentira, eles vão começar a produzir aqui no Brasil, que vai baixar um pouco o preço, mas vai ser o mesmo produto. Eles vão... Vai vir o lançamento nacional desse rímel, tá? Essa aqui é a versão importada. É... Ele é pra uva d'água. Gente, ele é, assim, sensação. Tá esgotando direto, tá bem difícil de achar. E ele é maravilhoso. Eu tô usando ele hoje. Ele tem um pincel... Que é curvado. Gente, lindo, fantástico. Amei. O primeiro dia me bati um pouquinho pra passar, mas agora eu já peguei a prática e tá... Ai, gente, sério, vale muito a pena. Então, fiquem de olho, porque quando lançar, vai voar, com certeza. Ele é esse tonzinho rosê aqui. E por último dessa sacola, veio um lápis de olho rosa, lindo. Também da linha Color Show esse. Que agora é pro carnaval, gente. É ótimo. É um lápisinho bem rosa. Gente, a cor desse lápis é lindo demais. E eu tô doida pra passar ele no lábio. Com gloss em cima. Acho que vai ficar tudo. Esses foram os mimos da Maybelline. Muito obrigada, Maybelline. Eu amei tudo. Agora veio mais um lançamento, gente. Que é da linha Mark, da Avon. Tá? Que teve todo aquele lançamento show em Nova York. Tá? Essa aqui é a campanha. Porque eu recebi pelo The Insiders. Tá? Veio pra mim essa caixinha super fofa, que parece uma bolsinha. E dentro veio um batom mate líquido, que é o lançamento da Avon. E um rímel, tá? O batom mate, ele é... Nossa, ele tem um pincel bem fofinho. Tá? E... Só pra espaço. Ó, gente. Ele é um nude maravilhoso. Tô doida pra testar e vou trazer pra vocês um blog sim. E veio o rímel também. Eles lançaram, se não me engano, são três tipos de rímel e são 15 cores de batom. Pra mim veio o Big Impact, a prova d'água. Eu achei linda a embalagem. Daí tem essa parte metalizada em cima. E o pincel é bem gordinho. Bem cheio de cerdinhas. Gente, amei. Muito obrigada The Insiders e Avon. Bom, gente, o último recebido é do novo parceiro aqui do blog, que é a Paranalentes. Então, você que usa lente de contato, colorida ou apenas de grau, agora tem esse benefício, esse presentinho nosso, mesmo da Paranalentes, que é 10% de desconto em qualquer compra sua, tá? No site da Paranalentes. Eu vou contar mais um post pra vocês, então fiquem de olho. Mas, de qualquer maneira, eu já vou deixar aqui escrito o código de pra vocês usarem e ganharem os 10% de desconto. Eu recebi deles esse mês duas lentes de contato. Essa, Soulflex Color Hippie, que é a cor branca. Assim, aquela com a lente. Que foi, ele fica branquinho. Tipo, wow. E a Fresh Look Air Optics Color, na cor verde. Ai, eu vou colocar... Vamos ver como é que eu vou ficar de olho verde, por isso que eu tenho olho azul, né? Mas vamos ver. E veio esse mimozinho aqui, que é pra guardar a lente, né? Então, gente, aproveitem esse desconto. Eu vou deixar o voucherzinho aqui. E acompanhem no blog, que eu vou contar mais sobre essa parceria, sobre a Paranalentes, que eu acho que vale super a pena pra vocês. Tá? Pra quem aí usa a lente, tem que trocar todo mês, né? Tem que comprar o sorinho, todas essas coisinhas, assim, esses equipamentinhos que vocês precisam. tem tudo lá com um preço super legal. Eu sei que os preços são legais, porque além de eu fuçar no site, já a gente olhei tudo que tinha, o meu namorado é cliente dele já, ó, há muitos anos. E eu achei isso super legal, porque eu só fiquei sabendo disso depois que eu contei da parceria pra ele. Então, vamos dar boas-vindas para a Paranalentes. Bom, agora vamos pras comprinhas, né? Vamos começar pela Glambox, que é algo que eu pago todos os meses. E receba as caixinhas, que normalmente eu faço um post pra vocês, mas hoje resolvi trazer nesse vídeo. Esse mês, que é o mês de aniversário deles, acho que são cinco anos, veio essa necessaire super linda e enorme, gente. E ela vem cheia de produtinhos. Eu vou mostrar pra vocês o que veio, tá? Veio essa caneta, especialmente desenvolvida para reduzir as calosidades da Fultner. Veio esse kit de manicure com produtinhos descartáveis pra você levar no salão e garantir que sejam produtos descartáveis e não estejam contaminados. Que veio um par de luvas com hidratante, palito de laranjeira e uma mini lixa de unha. É o fixador de maquiagem da Klaas, na versão mini, na versão minizinha, de travel size. Eu adoro os produtos da Charmin. Eu não testei esse aqui ainda, mas assim que eu testar eu conto pra vocês. Se não aparecer no blog, fiquem de olho nos stories, porque eu tô colocando um monte de coisas lá, gente. Me segue lá no Insta. Veio esse gel pós-sal. Sal? Não. Sol. Pós-sal hidratante. Aloe Vera. E a marca... Acho que é com aloe Vera, é Sanal, tá? Deixa eu ver se... Ah, tá fechado. Não vai dar pra ver se sentiu o cheiro. Veio esse esmalte da Granado, na cor Grenda. Eu já tinha esse. Será que dá pra trocar? Veio esse batom da Dylos, bem rosa. Pop Kiss. Não, a cor é Esquimó. Vamos abrir pra ver a cor melhor. Ó, gente, veio super rosa. Bem pink mesmo. Tem um gato safado aqui embaixo, perguntando. Veio também essa amostrinha de shampoo anti-queda da Keramax. Eu mostrei... Ah, não, ainda vai pro ar. Já foi pro ar. Não sei o vídeo se foi pro ar. Mas eu já deixo o link aqui. Usando um outro produtinho da Keramax. Mas já tem um outro produto da Keramax no canal, gente. Aqui no canal, falando de produtos de... Cabelo cacheado. Essa marca é muito legal. Veio esse... Minizinho. Colgate Plax Ice Glacial. Que é lançamento, parece que é da Colgate. É bom que veio tudo travel size, né? Então dá pra usar pra viajar mesmo. Junto com a necessaire. Vieram duas amostras desse creminho da Monange. Esse é o SOS Reposição. Na última veio o firmador, que eu gostei bastante da textura. Mas como eu falei pra vocês... Já falei inúmeras vezes pra vocês, gente. Desse tamanho, a gente só consegue testar se hidrata, se não dá alergia, essas coisas. Porque pra algum produto fazer realmente efeito, você tem que usar muito tempo. Eu sei que os de ingerir são três meses. O hidratante eu acho que pelo menos um mês usando. E essas duas... Esses dois potinhos dá pra... Uma ou duas semanas, no máximo. E veio uma amostrinha desse perfume Patcha Ibiza Clandestine. Tá? Ele é assim. Então vamos... Vamos sentir. Vamos sentir já. Hum, gente, é bom. Ele é bem adocicadinho, assim, bem gostoso. Curti. E agora, por último, e não menos importante, as comprinhas da China. Gente, a minha mãe achou um aplicativo, baixou um aplicativo da Wish. Se encantou, comprou um monte de coisa. E eu acabei indo na dela e comprei umas coisinhas. Comprei quatro coisas no início. Elas ainda estão pra chegar. Faltam duas coisas pra chegar. Duas coisas já chegaram ontem, né? O dia que eu juntei pra fazer o vídeo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu paguei bem baratinho, porque as coisas lá, no geral, são baratas. Tem umas coisas mais carinhas. Eu gostei, assim, da qualidade. Tá? Eu não vou lembrar o preço. Então, gente, eu comprei no site Wish esses anéisinhos, sabe? Que são oito. Eu gostei bem menos de dez reais nos oito. A qualidade, tipo, é ok. Ele é bem caprichadinho, quer ver? Vou mostrar pra vocês o elefantinho. Deixa eu ver se eu quiser. Eu tinha colocado esse aqui. Deixa eu só colocar nos dedos aqui primeiro. Daí eu mostro pra vocês. Eu achei, assim, bem bonitinho. Gostei. Porque eu tô... Gente, eu tô super irritada com acessórios que você vai pagar caro e desgasta. Tipo, embaixo fica horroroso. Começa a soltar na sua pele. Então, eu me revoltei. Falei, eu vou comprar na Sina. Seja o que Deus quiser. Tô colocando mais ou menos só pra vocês verem aqui. Mas ele é bem gracinha. Dá pra pôr vários no mesmo dedo, assim. E ele tem... Ele é caprichadinho, assim. Eu achei bonitinho. Valeu os dezão. Foi menos de dez, gente. Sério. Sem brincadeira. Foi bem menos de dez. Além disso... Só tirar dois que vão cair, que eu sei porque meus dedos são fininhos e eu não decidi em que dedo que vai. Eles ficaram assim... Alguns são de regular, tá? Que nem um elefantinho de regular. Gostei pra pôr no dedão. Mas... É porque meus dedos são muito finos. É muito difícil deixar anel pra mim. Porque meus dedos são muito pequenininhos. E... Eu comprei também esse pacote de pincel. Vieram, acho que, vinte pincéis aqui dentro. Vou mostrar esse aqui é o maior que dá pra vocês enxergarem melhor. Eles são pequenininhos, então, tipo, dá pra carregar pra viagem. Eles são bonitinhos e super macios. Ó, ele tem uma pontinha, assim, colorida. É... Eu gostei da qualidade. Achei boa. Não testei ainda, né? Mas... Vou usar. Se eu não gostar, depois eu conto pra vocês. Mas... Eu acho que ele tá bem ok, assim. Comparando com os que eu já tinha comprado no Ale, que parecia que era pra pintar a tela, eu gostei bastante. Então... E dá pra carregar melhor pra viagem, gente. Porque, sério, os pincéis são enormes e meu estojinho é desse tamanho e não cabe tudo. Eu tava super precisando de pincel. Na verdade, ainda estou precisando de pincel. Porque não vieram todos os tamanhos aqui. Mas eles, na maioria, eles vieram todos estreitinhos, pequenininhos, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tirar. Ó, mas eles vieram assim. Eles são menorzinhos. Pra você gostar. Vamos testar. No geral, eu nunca tive um problema com o pincel da China. E eles são todas as áreas sintéticas. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse recebido das comprinhas de Glambox. Se gostou, dá um joinha aqui pra eu saber que vocês gostaram. E não deixa de se inscrever no canal pra verem outros vídeos e pra saber as novidades. E, principalmente, acompanhe no blog, porque vai ter tudo que eu falei pra vocês. As resenhas vão todas pra lá. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.